Olá, eu sou a Limei Sá, estou aqui a representar a Efex da Intada, somos uma empresa de pós-produção e animação 3D. Esta iniciativa para nós é muito boa, porque temos projetos bastante inovadores e muito ambiciosos e esperamos com isto conseguir expor melhor o nosso projeto e daí ter um melhorzinho de caminhos e que tudo corra o meu melhor e parabéns pela iniciativa, vou gostar bastante. Obrigada.